Fala galera, aqui é o Lorenzo, estamos aqui com mais um capítulo 1, vocês lembram daquele do capítulo 1? A gente conseguiu, né papai? Ah, a gente conseguiu passar o capítulo 1, não passamos? Passamos. E agora a gente vai mostrar pra ele como é que se passa o capítulo 2 e você vai mostrar umas dicas pra ele também? Sim. Então tá bom. Galera, eu já sei algum segredo deles. Mostra pra galera. Olha só galera, galera, esse aqui, o capítulo 2, ele lançou em 6 de junho. Sério? Eu nem lembro, você lembra disso? Lembro. Nossa, como é que você lembra disso? Eu tenho uma caixa lendária, entendeu? Onde você tá? Eu tenho uma caixa lendária. Cadê você? Eu tenho um baulo lendário aqui, ó. Ah, vamos entrar aqui? Vamos entrar? Sim. Então bora, vem, vem. Rainbow Friends. Eu tenho uma, eu tenho, eu tenho... Vamos terminar o Rainbow Friends. Eu não chamo a caixa, é isso? Dragão. Isso é dragão. Isso é lendário. Só que olha isso. Olha a minha cabeça. Cadê? Nossa, que legal. Ficou legal. Ué? É porque eu saí da caixa, entendeu? E... Tá. Essa caixa é lendária também? Não. É... É... Deixa eu ver. Subindo sobre a cerca. Vai, lê. Quero ver. Conta a história pra mim. Subindo sobre a cerca. Só isso? É a história? Legal essa história. Muito... Carregando. Ai, cadê os jogadores? Perfeito. Esperando outros jogadores. Estamos esperando os jogadores. E aí, filho? Acho que a gente vai conseguir. Olha... Eu acredito que eu não vá conseguir. Mas você, eu acredito. Olha, o que eu fiz com a caixa de anjo? Que é o leal. Escolhe a que você acha mais legal. Acho que eu acho a mais lendária, né? Então vamos com a lendária. Vou colocar em pular. Vamos pular essa historinha? Já fiquei. Mas eu acho que tem gente que vai ter uma boa historinha. Tem gente que é mudo. É a primeira vez que ele tá... É a primeira vez que eu fiz com a caixa de anjo. Eu vou ficar com a caixa de anjo. Ok. Jogue, galera. O blue tá mais rápido. Tá mais rápido nesse capítulo 2? Tá. Isso vai ser divertido. E tem vários monstros novos. Eu vou pegar os outros. Quais são os novos? Amarelo. Olha lá. Ciano. 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 Tá. E green? E green? Não. Green é novo. O blue é o mais famoso. Sabia? Sim. Sabia. Caramba, eu não peguei nenhum ainda. Você já pegou algum? Já. Eu já. Eu já peguei nenhum. Tá bem, cara. Percou na caixa de anjo. Percou? Olha só. Quando a pessoa tá com a caixa de anjo? Percou de anjo. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Entrou no armário. Oi, blue. Na água. Tinha alguma coisa na água que era... Não, não é na água que é perigoso. O perigo tá na... Névoa, né, filho? Não é. O que que tem na névoa? Meu Deus. Aconteceu alguma coisa aqui. O quê? Não sei. Você tá com medo? Você tá com medo? Agora não. Agora um pouquinho eu tava. Porque tinha aparecido um ponto de exclamação na minha cabeça. É, alguém tinha me visto. Não sei quem, mas alguém tinha me visto. Sou eu. Não, não. Meu Deus. Não. Eu vim aqui. Onde que eu ponho isso? Vem cá. Coloquei. O quê? Não caí. Caí. Meu Deus, que barulho é esse? Eu vou... Esconde aqui. Esconde aqui. Abaixa. Ó, alguém me viu. Alguém me viu. Vou morrer. Ele não te viu. Ele não te viu. Não apareceu o negócio aqui na sua cabeça. Ele viu, ele viu. Não apareceu o negócio na minha cabeça. Apareceu. Aqui na minha tela apareceu. Mas eu consegui escapar. Meu Deus. Ele apareceu nas minhas costas. Vamos. Faltam quantos? Faltam seis, hein, Lorenzita. É. O problema é que o meu tá com ele atrás de mim. Ele apareceu nas minhas costas. Olha só. Oi, Bruno. Pega num carro. Pega aí, olha. Ele ia dar a volta. Você tá com o... Ele caiu, velho. Nossa, ele tá tudo útil. Só falta um. Onde será que tá isso? Ele tá no roxo. Ah, lá no roxo você é o cara que consegue lá, tranquilo. Você não consegue lá no roxo? Olha o segredo, galera. Olha só. Tem alguns monstros que não pegam a gente aqui. Você. Ah, eu tô na merda. E olha só, o roxo não pega você por quê? Porque eu tô agachando. Legal. Se você quiser levantar, eu morro. Eu vou encontrar uma pergunta também. Eu morro. Sério? Isso eu não sabia. Eu acho que já pegaram daí, hein? Já pegaram. Eu não sei onde tá, cara. Eu tô procurando aqui, não acho. Ó, galera. Galera, onde vocês acham que está? Galera, eu acho que... Será que vai ter uma nova atualização do Rainbow Friends? Que vai... Que eu vi lá que falaram que tem um monstro aqui que vai sair de algum desses buracos. Ih, conseguiu. Será que vai ter isso mesmo? Vai. Não sei. Galera, o Rainbow Friends capítulo 3 vai lançar em dezembro. Ah, é? Já saiu a data? Já. Já saiu a data. Espera, eu vi uma luz SOS e quero dizer uau, esqueci de ler o resto. Vamos lá. Tem um cara musculoso aqui, velho. Nossa, o cara é muito grande. O que é isso? É você. Aqui eu. É você. O cara é muito grande, meu. Vira, aqui foi um erro. Precisamos encontrar... É, talvez eu possa ajudar a sair daqui. Então ajuda aí, cara. Ajuda aí, tiozinho. Amarelo. Amarelo. Amarelo? Eu falei amarelo, não amarelo. Olha quem decidiu aparecer. Espero... Estou surpreendido que ele tenha superado o medo do palco. Uau, louco. Só isso, velho. O outro sai do jogo. O pessoal tá indo bem. Olha o tamanho desse cara. É o Juan. É o João. Cadê você? Vambora, vambora. Não, não vai pra ele, não. O Buu tá aqui, não vai. Não vai pra ele. Buu? A Buu também tá aqui. E o uau? Obrigado. Eu tô na boca, moleque. Já peguei no roxo. Quando eu sou aqui no roxo. Tô tentando achar o Buu aqui, mas tá difícil, viu? São 15. A gente precisa de 15 desses, hein? Você... Ah, o Buu. Vai aqui na rua. Você não me pega. Você... Ah, agora. Como que eu vou escapar? Já coloquei alguns ali. Ô, papai. Às vezes, se você subir ali agachado... Se você subir ali agachado e o roxo estiver com você... Ele puxa seu pé. E você morre, sabia? Ele puxa teu pé. O melhor tomar bastante cuidado, hein? Ele não sai daqui agora, não? Uou! Olha, olha, olha. Ele passando, galera. Calma. Ele sai daqui, não. Ih! Nossa, tem um amarelo ali. Onde está aqui, eu acho? Meu Buu. Onde eu estou? Falta uns 5, hein? Falta uns 5. Eu tenho 4, eu tenho 4. Então leva lá, leva lá. Eu tenho 5 agora. Então leva, vamos embora. Só tem os meus. Boa, Lorenzo. Boa. Próximo. Nossa, foi muito rápido. Voltei também. Nossa, é muito rápido. Vamos esperar que isso funcione. Vamos funcionar, né? Ai, meu Deus. Vai funcionar? O que é isso? Nossa, o tiozinho voou. Caiu de cabeça na pedra. Doença não. Isso é dolorido, né? É, você pode ir para o hospital. Oh, como eu cheguei aqui? O foguete? Acho que foi amarelo. Foi o amarelo, porque ele voa com as pessoas. Eu acho que foi o foguete. E eu não fui o amarelo, porque ele voa com as pessoas. O amarelo voltou. Muito bem, pessoal. Vamos tentar de novo. Colete todos aqueles looks que você acabou de soltar. Eu vou... Desta vez tem um temporário. Tem um temporizador. Tem um temporizador, cara. É porque eu sempre começão. Eu já peguei um look. Para de fugir de mim. Olha, eu estou indo bem, hein? Está fugindo. Não, fugindo. Estou procurando o bonequinho. Nunca tem aí no começo, né? Sério? Nunca. Poderia ter ali, viu, cara? Não vem por aí. Não? Não, vem por aqui. O Bull está aqui de novo. Tá, eu estou na caixa. Estou na caixa. Ó, quando apareceu o Ciano na última noite... Não, você mesmo tem o Ciano, cara. Você não pode andar na frente dele. Porque ele te vê, tá? Ele acha... Com a caixa? É. Mas e se eu ficar paradinho com a caixa? Aí, tudo bem. Aí, eu não te vejo. Então, o cara morreu. Você viu? Vi. Mas o cara morreu... Nossa, eu achei... Lixo. Hã? Vem aqui, tem um monte aqui, ó. Olha, eu não sei se aqui... Aqui, aí, tem um monte. Eu preciso que o Blue saia daqui para eu pegar o meu bonitinho. Matou! Matou! Matou o cara! Meu Deus. Nossa! Eita, aqui, voo! Aqui. Sai da mão, cara. Peguei. Nossa, que susto, papai. Você apareceu do nada. Pra onde que joga? Aqui, ó. Vem cá. Cadê? Me perdi. Onde eu jogo? Aqui, ó. Isso aí, lá no começo. Tem um barulhinho. O Blue tá vindo! Sai daí! O Green! É o Green! É o Green! Vou ficar escondido aqui, ó. Não. Não. Só não pode... Vou passar, vou passar. Só não pode fazer barulho, tá? Certo. Ó, peguei um. Não vai, não vai aí. Vem cá, vai, vem, vem. Ok, tô na caixa. Tem... Tem um? Ó! Aqui mesmo. Nessa... Imagina só se a gente... O Amarelo tá aqui. Vou trazer pra você. Ah, acho que pegava. Cuidado, cuidado. Eu tenho um. Eu tenho um. Falta um que eu não sei... Achei. Vai. Achei. Eu já tô te esperando aqui, ó. Já tô te esperando. Eu esqueci o caminho de novo. Olha quantas moedas eu tenho. É pra cá? Sim. Vai pra cá. É pra lá. Pra lá? Olha quantos dinheiros eu tenho. E agora? Agora sobe. Dá pra subir com essa bolinha? Dá. Com essa bolinha. O que foi? Achei que era o cara. Consegui, mano. Quantos tem? Dois. Só eu e você? Ah, não, cara. Vamos embora. Tomar. Olha quantos dinheiros eu tenho. Ó. Oi. Não, vamos pro game. Vamos pro game. Vamos pro game. Vamos lá. Vai lá. Pocos de açúcar. Não. Fica parado com a caixa. Não se mexe. Eu? Mas eu não... Não se mexe com a caixa. Ele tá indo aí. Ele tá indo aí. Não se mexe. Eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado. Vitorio! Vitorio! E agora? Vitorio! Ah, cara. Eu tava aí até o lado. Se for eu preparar, eu morri. Eu achei que ele tava pra onde eu tava indo. Vai, agora eu confio em você. Boa sorte. O que você consegue? Como que eu não saio daí agora? Olé! 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 Ah! Minha tela travou! Meu Deus, Olé! Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Ah! Você é maluco, cara! Porque eu sei todos aqui, velho! Vai com calma. Vai com calma. Olha, tem um pacotinho ali. Ué! Por que me deixaram? É a última fase? Essa ou não? Outro pacote? É a última. Ué, falta pouco, então. Dá pra pegar o horário de pacotes? Dá. Podia mostrar um. Não é. Olha o pacote. Nossa, ele enfiou a cara aí dentro. Enfiou a boca, não a cara. Não. Não zoa, não zoa, não zoa. Ele é tranquilo. Você voa com ele e cai no trampolim. Eu tô desesperado. Olha, o Blue tá ali em cima. Ainda bem. Não adianta, né? Eu ouviu, Blue? Pô, estão três. Três pacotinhos. Você tem ideia onde pode estar? Ai, meu Deus. Vem! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele anda igual um cachorro querendo comer, velho. Parece um dinossauro. Eita. Que droga. O que que é isso? É o barulho dele. Não é igual o barulho. Não é igual o barulho do Blue. Cadê o Blue? Não sei. Eu espero nem ver ele. Ai, não fui aqui, velho. Meu Deus. Ai, espera. Vai, vai, vai. O que que foi? O que que foi? Tá vendo? Mas você tá agachado. Não funciona? Não. Não, please. Não funciona mais agachado? Ele tá vindo? Ele tá vindo. Ah, mas eu vou dar um lá. Outro pacotinho. Falta um. Um, Lorenzo. Ó, cuidado com o Green. Um pacote. Um pacote pra gente conseguir terminar. Ali, ali, ali. Vira, vira. Aonde? Aqui, ó. Vai. Espero que ele me atrape. Olha que eu vou fazer. Pula. Nossa, você é louco, cara. Nossa, mas acabou. Agora, vê o que vai me seguir. Vamos, velho. Let's go, velho. Let's go, velho. Fala. Olha que não é legal. Let's go, cara, velho. A gente tá em um carrinho de mina. O que é isso? Muito bem, pessoal. Ah, eu não li. Não li. Ah, você tá com a roupa do Brancoala. Agora que eu vi. É, eu tô com a roupa do Brancoala. Olha, fala pro Brancoala assistir o nosso vídeo. É, como que a gente vai falar? Aí, no vídeo. Ô, assiste o nosso vídeo aí, velho. Vai. Vamos lá, e lá, e aí, mamãe. Ah, eu não li de novo. Você fica me distraindo. Um clínico, né? Você para escolher o seu caminho. Ok. Vai, prestei só no caminho. Ó, pode ir no meio, se você quiser. Ah, mas é bonito. É mais bonito? É mais bonito? Meu Deus, celular de jamaibar eu vou daqui. Olha. Foi assim que o Ciano se trouxe a mão no Ciano. Ah, é? Ele pegou isso. Na verdade, foi o Red que trouxe a mão no Ciano. Na verdade, ela é feminina. Ciano, é feminino? É. Ah, eu não sabia. Olha, levantando a mão, o cara tá todo... Ê, montanha-russa. Não, não, piripaco não, piripaco não. Que querido. Mas a gente tá indo pra onde? Aonde a gente tá indo? Esse caminho tá muito escuro. Rasgou? Olha, eu tenho um bem atrás. É, do brancoalho. Deixa eu ver, vamos ver o nosso caminho. Eu tenho até a roupa do brancoalho do Marcos, que é amarelo, né? Eu tenho um bolo. Ah, não. É um bolo? É um bolo, filho. É um bolo falso. Aqui o Orange faz. Ah, tá mostrando o Orange correndo. Ah! Nossa, o Orange, o que que é isso? Ah! Lorenza, sa... Ah! O que que é isso? Ah, pra gente seguir, a gente precisa seguir. Meu Deus! É longe! De verdade, dessa vez. Esses looks aí, deve ter alguma coisa, né? Esses bonequinhos. Suspeita, esses bonecos. Suspeita. Lava. Volte para trás. Desce. Lava. Peraí, volte para trás. Sério, eu volto. Nossa, cara, isso é muito pergunto. Uou! É o trono do Blue Robô. Blue Robô tem? Uhum. Vai ter isso? Vai. Ou já tem? Quê? Meu Deus doce. Uhum. 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 Olé. Olé, Rodrigo. Olha, só você. A gente vindo o carinha. Pra onde será que ele está indo? E ela, e ela. Pode ver, pode ver. Opa. Opa. Caiu de cara no colchão. Tinha um colchão ali. E agora? Sei lá, cara. O que tem que fazer? Ali, ó. Porta de saída. Não desiste, esse bicho. Lá, 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 lá! Tua. Vem! Agora a gente tem caixa. Ah, tá o que? Quebrou o negócio. O bicho veio muito maluco. Mas era para fazer isso? Ah... O bicho desistiu. Calma, papai. Ele vai ter mais uma parte. O bicho está disparado. O que mais parte que vai ter? A gente tem que ter isso. Que parte? Estou preparado para tudo. Só pode ser isso. Ele está lá no trono dele. Onde está Blum? Vamos chegar atrasados. Atrasados para o capítulo 3. Mas como é que eles vão para o capítulo 3? Agora foi. Meu Deus, cara. Fala, galera. Não, quer dizer. Fala, galera. Tchau. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Fui.